O ser humano nasceu para viver em grupos. A gente nasceu desde a época primata para viver em grupos. Então a gente quer estar num grupo. Uma vez que eu quero estar num grupo, quando a gente fala de criatividade, momento criativo, quando a gente começa a estudar esse fenômeno, a gente percebe que um grupo, aquele ditado antigo de que uma cabeça pensa bem, mas duas pensam melhor que uma, três melhor que duas, a gente vê que as pessoas certas, com objetivos em comum, e desse objetivo você tem aí um caminho que pode ter um problema de uma solução ou pensar fora da caixa, você consegue estimular com que eles, em colaboração, criem algo melhor. Processo de melhoria de um processo, por exemplo, de um sistema, inovação de uma ideia, então o que a gente chama de o Fox Group, ou fazer grupos com determinadas ações, e nesse contexto o ambiente é muito importante. O estímulo certo no ambiente certo para a pessoa estimular, para a pessoa ser estimulada a ter criatividade. Hoje é sabido que, por uma tecnologia de imaginamento cerebral, que a criatividade pode ser treinada para qualquer pessoa, até as pessoas que não acham que são tão criativas. Então, colaboração, o ambiente, a gente transita para um mercado, as organizações, elas transitam para um ambiente muito mais colaborativo, até em termos de departamentos. O interdepartamental, né, ele vai começar a rolar, esse departamento deu-se conversar com as áreas. Hoje a gente sabe que você vê empresas que não se conversam. Tem departamentos que eles precisam do outro, não tem uma conversa entre esses departamentos. Então, é impulsionar isso através da colaboração, que vai gerar uma criatividade, é um processo criativo melhor para determinada solução de problema. Eu entendo que a experiência é fundamental, você criar um melhor atendimento para o teu cliente, você promover uma experiência, reverter uma experiência negativa, que é mais difícil. Teve um caso agora, recente, de uma amiga minha, que ela teve uma experiência negativa com um aplicativo de compras de ingresso, e aí, de repente, dessa experiência negativa, o atendimento foi tão bom para a resolução do problema dela, que reverteu e se tornou uma experiência positiva. Eu acho que a experiência é um marcador, como eu disse, em neurociência cerebral, muito forte para a gente. Empresa e produto, ele está buscando isso. Ele está buscando aquele profissional que promova uma boa experiência para o seu colega, para o seu gestor, para o seu liderado, enfim, para tudo. Em contrapartida, a atualização, experiência versus atualização, ela tem que se manter à altura. Se você escolhe ser um profissional, seja qual for, médico, professor, enfim, você sempre tem que se manter atualizado. Então, o professor, ele tem o método de aprendizado dele. As coisas mudaram. O mundo mudou, a forma de saber sobre neuroaprendizado mudou. Então, eu sei que eu consigo ter uma metodologia que é mais eficiente para determinado ensino. Então, eu tenho que acompanhar esse mercado. Não é só o médico, não é só o professor. Qualquer profissional. O gestor de pessoas, ele tem que entender que a gestão da singularidade do meu amigo Edu veio como marcador de diferença, de como que eu vou fazer uma matriz de desempenho, fazer andar de acordo com a meritocracia, com a entrega certa, com o conhecimento relevante. Música Música Legenda Adriana Zanotto